E aí pessoal, vídeozinho rápido aqui para responder dúvida aqui do amigo inscrito quando utiliza os dois controladores, dois ou mais controladores em paralelo no mesmo banco de baterias. A dúvida dele é o seguinte, Tarcísio, estou aqui com a produção de 30, 40 amperes em um controlador e a mesma quantidade no outro e tem momentos que um controlador despenca essa produção. O problema é por estar utilizando esses controladores em paralelo no mesmo banco de baterias e aí um termina anulando o outro ou é defeito de meu controlador que um tem uma geração menor do que o outro não pessoal, questão bem simples de responder. Veja, nossos controladores, se você observar, eles funcionam por requisição. Logo, ao iniciar o dia, as baterias descarregadas, quando tiver produção solar, a tendência é eles mandarem toda a corrente que está chegando através aí das strings, das cordas, das placas fotovoltaicas. Então, se tiver aí 600 watts de placa nesse, 600 watts nesse e tiver a condição aí de iluminação igual em todas as entradas dos dois controladores, ambos enviarão a máxima corrente porque o banco está vazio, vazio entre aspas, né? Está com a corrente nas baterias ali baixa, então ele vai puxar o máximo que puder dos controladores. Ao longo do dia vai carregando, vai diminuindo a requisição. Então, pode ocorrer que você está com produção aqui de 30, 40 amperes, 30, 40 amperes, mas o seu banco de baterias chegou num ponto que está carregado. Pode ocorrer que vá diminuindo a produção aqui, a produção não, a requisição, o envio em um controlador ou em outro, ou os dois ao mesmo tempo de forma proporcional. Mas se não ocorrer de forma proporcional, um continuar enviando 20, outro cair para 5, é normal. E você vai conseguir verificar isso assim que você ligar qualquer carga mais pesada no seu inversor. Ligou qualquer carga, a corrente do banco deu uma drenada, aí ele vai puxar mais corrente disponível nos controladores. E aquele que estiver produzindo um pouco menos, já vai começar a enviar mais também. Também não é a questão de controladores diferentes, porque eu já utilizei um POM-R com o EPV Tracer. O importante como utilizar os controladores diferentes é sempre colocar na mesma configuração de tensão de flutuação, de tensão de recarga. E tem um vídeo aí no canal principal, no canal Tassi e Simone, sobre isso na questão de aterramento, que uma marca pedir aterramento no positivo e outra negativo. Aí vocês assistem o vídeo lá, no canal principal, sobre colocar dois controladores diferentes no mesmo banco, as pequenas dicas. Mas não é a questão da requisição, onde um vai produzir mais, outro menos, menos, porque é um controlador diferente. Os dois iguais vai ocorrer durante o dia, no momento que a bateria está carregada, que a requisição em um vai ser menor, porque já está suprindo a corrente produzida por um, já está sendo o suficiente para carregar seu banco, e ele não vai drenar tanta corrente do outro. Ou seja, é uma coisa normal. Lista aí completa para montar o fake grid na descrição do vídeo. Deixa o like e se inscreve aqui no canal de dúvidas e perguntas rápidas dos amigos inscritos. Valeu!